Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo você vai entender como funciona e como interpretar o indicador Aron, criado por um respeitado trader indiano pouco conhecido aqui no Brasil. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, sem enrolação, direto ao ponto. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, vambora. Então vamos lá, o indicador Aron foi desenvolvido pelo trader indiano Tushar Shandi em 1995. Aron vem do idioma sânscrito, significa primeira luz do amanhecer, nome escolhido porque foi projetado para captar o início de uma nova tendência, então ajuda a identificar mudanças de tendência e também a força de uma tendência atual. Só como curiosidade pessoal, Tushar nasceu na Índia, mas foi bem jovem para os Estados Unidos, trabalhou como engenheiro, mas quando descobriu o mercado financeiro, resolveu seguir a profissão trader. Além desse indicador que a gente vai falar aqui, ele criou um bem popular que é o RSI Estocástico, talvez você já tenha ouvido falar. Ele é bem conhecido nos Estados Unidos, tem consultorias, fundos de investimentos na região de Chicago. Até legal deixar claro pessoal, que a maioria dos traders de futuros, desses mais antigos principalmente, estão concentrados na região de Chicago, que é onde estão as principais bolsas de mercadorias futuros dos Estados Unidos. Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile of Trade, enfim, estão concentradas na região de Chicago. Para quem gosta de literatura, quiser pesquisar, dar uma lida, aqui estão os dois principais livros do Tushar. E qual é o objetivo e como funciona esse indicador? Ele vai identificar para a gente a direção, medir a força do mercado, a força de uma tendência. É o indicador oscilador, então ele vai oscilar de 0 a 100, vai ter duas linhas, Iron Up e Iron Down, com os valores próximos a 100, indicando uma forte tendência, seja de alta, seja de baixa. Então, Iron Up, linha verde, tendência de alta. Iron Down, linha vermelha, tendência de baixa. Então, olha só, quando ele se aproxima do 100, ou seja, da linha superior aqui, eu tenho uma tendência de alta. Passou acima do nível 50, que é a metade aqui, e ele está próximo aqui do 100, eu tenho uma tendência de alta, quando o Iron Up estiver nessa região. O Iron Down nesta região de 100, acima de 50, mais próximo de 100, eu tenho uma tendência de baixa. Então, não confundir, a linha vermelha está aqui embaixo, então, uma tendência de baixa. Não, ela tem que estar próxima aqui do 100. Então, a lógica por trás do indicador é bem simples. O ativo terá os preços de fechamento, atingindo novas máximas, durante uma tendência de alta. Novas mínimas, durante uma tendência de baixa. Só para você entender a fórmula aqui do Iron, é bem simples também. Número de períodos, que a gente selecionar ali, menos número de períodos desde a máxima, no caso do Iron Up, dividido pelo número de períodos, vezes 100. Então, se eu colocar ali no gráfico diário, selecionar 14 períodos, e tiver uma máxima ocorrendo a 6 dias, eu tenho o seguinte, Iron Up, 14 menos 6, dividido por 14, vezes 100, eu tenho 57. Beleza? E a mesma coisa, obviamente, a gente vai fazer para o Iron Down. Então, um exemplo aqui com 20 períodos. Coloquei lá 20 períodos. Iron Up nos 50, o que eu vou ter? Nova máxima nos últimos 10 períodos. Iron Down, a mesma coisa. E como que a gente vai ler o indicador Iron? Coloquei aqui três itens para a gente dar uma olhada. O cruzamento das linhas, Iron Up e Iron Down. A linha acima de 70, que vai indicar uma provável tendência forte. E quando as linhas estão abaixo do nível de 70 e 50, que vai indicar para a gente o mercado lateral. Então, olha só o cruzamento aqui. Eu coloquei período de 34, tendência de alta. Iron Up cruzando de baixo para cima a linha Iron Down. Então, a linha verde cruzando de baixo para cima a linha vermelha e acima de 50. Então, cruzou para cima, eu tenho uma tendência de alta. Quando a linha verde estiver acima dos 70, eu tenho também uma forte tendência de alta. Olha só. Tem uma tendência de alta. Quando ele passa abaixo aqui dos 70, quando eu venho aqui para baixo, eu tenho um enfraquecimento aqui da tendência. E a tendência de baixa, Iron Down, cruzando de baixo para cima o Iron Up e acima de 50. Então, a linha vermelha aqui, olha só, acima de 70, eu tenho uma tendência de baixa. Essa tendência é bem forte aqui, acima de 70, tendência forte, ou seja, está fazendo novas mínimas aqui. E o mercado lateral, ambas as linhas abaixo de 70 e 50. Olha só, inclinado aqui para baixo, as duas linhas, eu tenho mercado lateral. Então, vamos inserir um indicador aqui no Profit. Botão direito do mouse, inserir indicador. Vem aqui, digita Arrow. Arrow linha. Inserir nova janela. Ok. Você vai clicar duas vezes aqui. Vai alterar. Ó, Iron Up, eu vou colocar verde. Iron Down, eu vou colocar vermelho. Vou alterar o parâmetro aqui para 34. Mas aí você pode fazer suas avaliações, né? Pode ver o que fica melhor aí para você, o ativo que você for operar. E aqui você pode inserir duas linhas também, ó, de 50 e uma linha de 70. Então, olha só aqui. Arrow Up acima de 70. Eu tenho aqui, ó, a partir daqui, uma tendência de alta, né? Movimento aqui de alta. Arrow aqui para cima. Ó. Ó, movimento de baixa. A partir daqui, movimento de baixa. Até cruzou nessa região aqui, né? Ó. Então, essa é a avaliação que você pode fazer. Acima de 70, tanto as linhas verde e vermelha vai sinalizar a possibilidade de uma forte tendência. O que é legal também você fazer? Avaliar topos e fundos ascendentes. Zonas importantes ali de suporte e resistência. Fazer uma leitura mais de cima, né? Mais ampla. Para a gente aproveitar as melhores oportunidades. Você pode trabalhar com o seguinte também, ó. Inserir indicador, VWAP, VWAP. Vai inserir a VWAP aqui no gráfico, ó. Se você não sabe o que é a VWAP, eu vou deixar um card aqui em cima. Para você entender rapidamente, em 7 minutos, você já vai entender como funciona a VWAP. Clica aqui em cima depois e assiste o vídeo, beleza? E a leitura que você vai fazer é o seguinte. Preço acima da VWAP, só vou pensar em compra. Preço abaixo da VWAP, eu só vou pensar em venda. E sempre importante, quando você for trabalhar com a VWAP, fazer operações com a leitura da VWAP após 9,15, 9,5 ali. E daí ela já vai estar minimamente formada. Então, olha só aqui. Eu tenho cruzamento, só que o preço está abaixo da VWAP. Então, não vou abrir uma posição de compra. Agora, nessa região aqui, ó. Eu tenho cruzamento do Aron Down acima do Aron Up. Eu tenho preço abaixo da VWAP. Só que, olha só, eu estou com um cruzamento abaixo de 50. Então, não é tão interessante eu vender aqui também, ó. Aqui eu tenho cruzamento do Aron Up acima do Aron Down. Só que eu estou abaixo de 50 e com preço abaixo da VWAP. E depois, eu tenho cruzamento do Aron Down acima do Aron Up. Passando acima de 70 aqui, eu tenho uma oportunidade, né? Obviamente, fazendo uma leitura do preço aqui também, né, pessoal? Aqui a mesma coisa, a linha vermelha passando acima da linha verde, acima de 50, eu tenho mais uma oportunidade de venda aí, tá? E olha só, aqui no horário de 9 e meia. Então, o indicador Aron é basicamente isso. Bem simples a leitura que você tem que fazer. Quando a linha vermelha estiver acima de 50 e 70, tendência de baixa. Quando a linha verde estiver acima de 50 e 70, tendência de alta. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço! E aí E aí E aí